É comum encontrar alguém que seja extremamente parecido com o respetivo familiar. No entanto, o que dizer quando uma celebridade é muito parecida com alguém que viveu há décadas? Curiosamente, diversas estrelas do mundo do entretenimento contam com sósias que viveram há muitos anos. E é isso que vamos ver nesse vídeo. John Travolta Uma foto de 1860 foi colocada à venda no eBay, o que levou muitos utilizadores da internet a reconhecerem semelhanças entre o homem da fotografia e John Travolta. Existe a teoria de que o ator possa ser a reencarnação do homem que está na imagem. Tommy Lee Jones Acha que o ator é parecido com Andrew Johnson, o 17º presidente dos Estados Unidos? Queen Latifah A atriz mostra muitas parecenças com a escritora e antropóloga Zorane Ali Hurston. Christian Bally O ator é extremamente parecido com o homem que está na imagem da esquerda. Michael Shannon Se a imagem da esquerda fosse atual, muitos iriam dizer que os dois são irmãos. Paul Giamatti Nas redes sociais há quem diga que o ator é a reencarnação de William Shakespeare. Nicolas Cage O ator poderia perfeitamente ser a reencarnação deste soldado desconhecido. George Clooney Há quem diga que existem semelhanças entre os atores, Cary Grant e George Clooney. O que acha? Christina Aguilera Acha que a cantora é parecida com a atriz Ginger Rogers? E você achou algum dele parecido? Deixe aí nosso comentário. Tchau. Tchau. O que é isso?